Vamos aí para uma dica de Natal com Cristina Piva, terapeuta quântica. Então, gente, monte o seu Natal, porque tem muitas pessoas deixando essa tradição e é muito interessante. Põe a guirlanda na porta, prosperidade, o pinheiro dentro de casa, não precisa ser grande. Mas tem árvore de Natal, faça um movimento dentro da sua casa de Natal, de receber, não é só a parte comercial do Natal, mas é de receber a Deus, de receber Jesus em sua casa. Isso é muito importante. Nós temos a consciência do Deus, do maior. Então, o Natal simboliza isso, ele simboliza todos juntos, unidos, é uma época que relembra a infância, é uma época que nós estamos perdoando, não é? Então, vamos usar isso, porque as pessoas estão tão no automático que estão esquecendo do Natal. Exato. Mas do espírito de Natal, de estar todos juntos, de celebrar, do amor de Cristo, de compartilhar. Então, deixe o espírito natalino tomar conta de você. E aí Obrigado.